Música Fala meu povo, muito bom dia, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está começando segunda-feira Segundou por aqui, acabou o final de semana, muita ocorrência Valdir no sábado e no domingo E nesta última madrugada também Bom dia Valdir Bom dia Luiz, bom dia a todos aí de casa que nos acompanham Quero já pedir aquele reforço mais uma vez Continue aí acessando o pessoal do interior Na qual ainda a nossa imagem ainda não chega, o nosso sinal ainda não chega Manacapuru, várias cidades do interior ainda Mas logo logo, em breve Luiz, esse sinal vai estar chegando em todos os nossos municípios do Amazonas Com certeza E olha só, então você que já está nos acompanhando aí pelo Facebook Faz o seguinte, diga o Namira já está no ar e começa a compartilhar Porque tem muita coisa, muita informação no programa de hoje E olha só, ajuste seu relógio, pega o cafezinho, chama o papai, chama a titia, chama a mamãe, chama o cachorro Todo mundo na sala e porque o Namira, olha só, acerte o relógio porque já está no ar 10h19, vamos embora para a informação porque tem muita coisa hoje no programa E olha só, o corpo de um homem foi encontrado dentro da kitnet onde ele morava no bairro Redenção Na tarde deste domingo Segundo a polícia, o homem estava morto provavelmente desde sexta-feira Quem foi lá? A mãe de multidões, Meixapiam, Manamira O corpo foi encontrado por volta de 4h30 da tarde aqui na rua Gurupi, no bairro da Redenção Na zona centro-oeste de Manaus O corpo foi encontrado pelo dono da estância Ele foi identificado como Erisson Araújo Linhares, de 38 anos Policiais da 17ª Cicô estiveram aqui no local E segundo informações dos moradores, esse homem morava sozinho E costumava trazer algumas mulheres nos finais de semana Até agora não se sabe o que pode ter ocasionado a morte Mas o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal Onde deve passar por um exame de necropsa para identificar as causas da morte As câmeras de segurança aqui do local devem ajudar nas investigações Eu volto com você ao estúdio Tinha que saber aí se tem sinal de arrombamento na kitnet dele Porque se não tiver a gente já sabe que são pessoas conhecidas que entraram no apartamento dele Agora a gente espera aí pela polícia que vai analisar as imagens de câmeras de segurança Mas meu amigo, desde sexta-feira ser encontrado ontem Será que ninguém deu falta do camarada? Ou será que é por causa da falta que deram que aí sim foram à procura dele? Meu amigo, agora a gente precisa aí saber o que a polícia vai abordar Como é que vai acontecer as investigações Porque o exame de necropsa vai mostrar aí as causas da morte Mas não sabe se tem perfuração, não sabe se tem tiro de arma de fogo, né? Então fica aí em cargo da polícia A única informação que nós temos é que o colchão foi colocado por detrás da porta E o corpo estava debaixo ali do colchão e dificultou a entrada lá dos policiais Então agora a gente vai acompanhar esse caso Qualquer nova informação nós vamos estar mostrando pra você aqui na mira Mas o que a gente sabe é o seguinte Porque desde sexta-feira é um crime meio cruel, né? O cara ainda fechou, tentou fechar a porta pra que ninguém pudesse ali Mas a gente não sabe quantas pessoas Ou se era um homem, se era uma mulher Mas se não tem sinal de arrombamento na casa Era uma pessoa que era conhecida próxima aí da vítima, Valdir Exatamente Agora vamos aguardar aí que a polícia conclua o trabalho dela, né? De investigação E chega a uma conclusão E repito, se for bandido, deixa pra lá Agora se for gente de bem, se for cidadão, trabalhador Vamos esperar que a polícia encontre os assassinos O autor desse crime Que a gente possa mostrar aqui na tela Agora vamos pra outro caso também Bárbaro Um jovem de 23 anos Foi executado, sabe com quantos tiros? Quatorze, meu amigo Quatorze tiros Tá? Aqui não dá pra apontar Tem que baixar lá pros pés São quatorze tiros Ontem à noite, numa alvorada Lá na zona centro-oeste de Manaus Uma segunda vítima também ainda foi baleada E segue internada O caso foi O carro que foi usado no crime Havia sido roubado horas antes da execução E quem trouxe essa matéria pra gente Foi o meu xará O Valdir Adriano Coloca aqui na mira pra gente O desespero de uma mãe ao saber da morte do filho O óbito de Ayrton da Silva Sena De 23 anos Foi atestado pelos socorristas do SAMU O crime foi na noite desta sexta-feira Na rua 7 do Alvorada Zona centro-oeste de Manaus Segundo testemunhas Um carro vermelho fechou o veículo Em que as vítimas estavam Na sequência O suspeito Que estava no banco do passageiro Atirou várias vezes contra os dois homens Os criminosos fugiram em seguida Os assassinos usaram para execução Pistolas calibres 380 e 9 milímetros Ayrton foi atingido por 14 tiros 11 na cabeça Além dele Um outro homem que estava no banco do passageiro Identificado apenas pelo apelido de Macarrão Também foi alvejado Ele foi levado pelo SAMU hospital E passou por cirurgia O carro usado pelos criminosos Foi roubado durante a tarde Tem uma guarnição fazendo A segurança do veículo lá no local Aguardando a chegada da perícia no local também Esse veículo tinha restrição, né? Sim, ele estava com restrição de roubo A estrada onde o veículo foi recuperado é escura Fica numa curva pouco movimentada da cidade Em um bairro próximo ao local do crime A polícia procura identificar e encontrar os suspeitos A equipe da Delegacia de Homicídios Trabalha com a hipótese de acerto de contas Mais uma vez, acerto de contas Amigo, polícia Vamos proteger Vamos proteger cidadão O Tony está falando aqui Meu parceiro, meu amigo aqui de estúdio Que o cara tem um dedo nervosinho Mas se é briga entre facção Luiz, para mim pouco interessa Para mim pouco interessa Que vai julgar O que a gente lamenta é essa cena aí Bota a cena daquela mulher sendo retirada Por algum parente dela, acredito eu Isso que eu lamento Isso que eu lamento A família Que algumas vezes Alguma das vezes A família também tem envolvimento Mas eu não acredito que seja o caso Eu não estou alegando Não estou julgando esse caso Mas eu só lamento por isso Você Que pensa em sair mais tarde Está acordando agora Pensa em sair mais tarde Para fazer algo errado Envolvimento Tem envolvimento com tráfico de drogas Pense na sua mãe Pense no seu pai Não deixe eles passarem por isso Amigo, se você está vivo hoje Você tem oportunidade de mudar Você tem oportunidade Não, não quero mais isso Não quero minha mãe sofrendo Não quero meu pai sofrendo Luiz Até porque, meu amigo Se colocar no mundo Sustenta até a idade que você tem Se é 12, se é 13, se é 14, se é 15 anos Com muito suor, eu acredito Com muito suor Então não dê esse desgosto para o seu pai Para a sua família, na verdade Lamentável, Luiz Mais um caso envolvido com Mais uma situação envolvida com tráfico de drogas É verdade, Valdir Tem um versículo na Bíblia Que eu já disse até aqui no programa Honra teu pai e tua mãe Para que teus dias se prolonguem Aqui na Terra Um cara de 23 anos Precocemente aí sendo morto Precocemente aí Sem ter a segunda chance Que talvez tenha sido oferecida várias vezes Por essa mulher que está chorando aqui Por essa mulher Coloca a imagem dela aqui mais uma vez Teve segunda chance de fazer diferente Joga no ar aí, diretor Olha, sobe o som, minha gente Sobe o som Sobe o som que eu quero ouvir A voz, ouvir ela O desespero que essa mulher está sentindo No momento que ela Que ela é retirada por um parente Lá no bairro do Alvorada Sobe o som, diretor Sobe o som para mim Um momento de desespero 23 anos de idade É a idade que você já está aprofundando Com o que você quer trabalhar É a idade que você está aprofundando Aí construindo um relacionamento É a idade que você está aprofundando Aí constituindo uma família Porque é a idade que você já está finalizando a faculdade Você já sabe o que é da vida Você já tem meio caminho andado Mas infelizmente O camarada aí Como a polícia É a versão da polícia Que ele possa ter sido aí Vítima de um acerto de contas De suposto envolvimento com o tráfico de drogas Porque para quem trabalha Não tem acerto de contas não Para quem trabalha Não existe acerto de contas Para quem trabalha Não sai com um camarada Dentro do carro E é vítima de homicídio como esse Quem sofre infelizmente Toda vez é a família É a mãe É o pai São os irmãos São os amigos Agora O camarada Que atirou nele Tinha muito ódio desse rapaz Tinha muito ódio Né A única intenção dele Era que ele não saísse dali com vida 14 tiros meu amigo 14 tiros E a maioria deles Vale ressaltar Que foi na cabeça Na região da cabeça A maioria foi na região da cabeça Então os camaradas Não tinham feito uma coisa muito boa não 10, 28 Olha só Quero mandar um abraço Aqui Para o meu povo de Tefé Que eu não posso esquecer Todos os dias Eu tenho que mandar um abraço Para o povo de Tefé Mandar um abraço também Para o seu Ney Que está voltando para o Acre Lá para Tarauacá Na terra dele Ele que está lá no bairro da União Está sendo ali Recebido pelo seu filho Tá ontem É meu amigo E a Donald Ney Arreis Lá do Grande Vitória Nossa querida Está sempre assistindo O programa Anamira Manda sempre o recado Pelo filho dela Pelo neto dela Que é meu amigo Então é o seguinte Mas vamos continuar também Porque tem muita coisa Como eu já falei Muita informação Depois a gente vai À medida que a gente vai Conduzindo o programa A gente vai mandando um abraço Para todo mundo Que nos assiste também Pelo Facebook Olha só E na noite de sábado Uma mulher foi assassinada Com três tiros No São Jorge No momento do crime Ela estava acompanhada Da filha Que tinha apenas Seis anos de idade Quem conta essa história aí É a Meixa Piama O crime foi por volta De nove horas da noite Na rua Itaporanga Esquina Com Humberto de Campos São Jorge Sonoeste de Manaus A vítima é identificada Como Cíntia de Souza Batista De 28 anos Caminhava em via pública Quando tudo aconteceu Segundo informações De moradores Que não quiseram Gravar a entrevista A mulher teria saído De casa à noite Com a filha Para ir em um lanche Aqui na rua Humberto de Campos No meio do caminho Um desconhecido parou Abordou a vítima E em seguida Efetuou três tiros Que atingiram a cabeça E o pescoço Da mulher Que morreu aqui no local De acordo com a polícia Cíntia já havia sido presa Pelo crime de tráfico de drogas Mas já teria deixado De praticar o delito A suposta motivação Do crime Seria um contato Da vítima Com outra mulher Que seria integrante De uma facção rival Da área Policiais da 21ª CICOM Estiveram no local E receberam apoio Da Força Tática Já que o bairro É um dos grandes pontos De vendas de drogas Da capital Olha só Vou te dizer uma coisa Não existe Ex-traficante Não existe Um ex-integrante De facção Sabe por quê? Porque eles não permitem Que você saia dessa vida A não ser que você Se mude de cidade Se mude de estado Aí sim você pode Ter uma chance De sobreviver Aí sim Quando você entra Também numa igreja Meu amigo Que você tem Deus Como seu fiel aliado Aí sim Meu amigo Você consegue sair Dessa vida Mas essa mulher Aí ó Estaria envolvida Né Tendo uma relação De difícil Convívio Com uma outra pessoa Que era integrante De facção Não estou dizendo aqui Que ela tinha um relacionamento Não Uma relação Conturbada Ou seja Tinha aí algumas coisas Que ela estava devendo Para uma outra pessoa E por isso acabou morrendo Mas o que me deixa triste Não é nem a situação Da morte da mulher Não é nem a situação dela Mas da filha De seis anos de idade Ver a mãe morrer Na sua frente Imagina a imagem Que ela vai ter Da própria mãe Né Estava tentando sair Para jantar Com a mãe Tudo certo Encerrando o final de semana Encerrando o domingo Meu amigo E de repente Você perder a sua mãe Em instantes Em instantes É isso que a gente pede Para você Que já tem filho Que já tem uma família Se você puder Faça de tudo Para não continuar nessa vida Não faça isso Não continue nessa vida não Porque quando Quando você Quando você é filho É uma coisa É a dor do pai Mas quando Você é o pai Da criança Se imagine Se coloque no lugar De como o seu filho Vai crescer Como o seu filho Vai ter o amadurecimento Que ele comportamento Que ele teria com você Com outra pessoa Ou não ter com ninguém Sabe? Então pense Raciocine Antes de tentar Entrar nesse mundo Das drogas Nesse mundo Da criminalidade Porque não vale a pena Porque quem tenta sair Acaba que nem essa mulher Aí ó Morta É muito difícil Valdir Para uma criança Crescer sem o pai Exatamente Luiz Agora Nesse momento Eu quero pedir atenção Dos direitos humanos Mas os verdadeiros Direitos humanos Que olhem por essa criança Que interfira a justiça Um juiz Da infância Que chegue A ter um cuidado Especial Com essa criança E não dê ela Para familiares Que eu não sei Se tem envolvimento também Familiares dessa senhora Que foi assassinada Mas que tem uma olhada Especial para ela Já que a mãe Já se foi Não sei A situação do pai Da avó Mas dê uma olhada Especial para ela Agora Luiz Quero chamar atenção Veja só Dê uma olhada Para esse vídeo A mulher sai do carro E logo depois É abordada por dois homens Que anunciaram o assalto E levaram o carro dela Um Honda Fit Cinza de placa OAI 0634 A ação aconteceu No Parque 10 Aqui na zona Centro-Sul Quem tiver Qualquer informação Sobre essa localização Do carro Alguma coisa Que possa nos levar Ou a polícia também Nos informe Nós temos as imagens Aí você pode ligar Para o 81 Ou para o 190 Tá ok? Então eu quero Tá, primeira ação Primeira ação deles Depois eu quero frisar A foto deles Por favor, diretor Então a contante Entenda o seguinte Ela saiu do carro E não observa Claro que ela também Não vai adivinhar Se os caras são ou não Marginais Mas é isso aí Que eu digo Os vagabundos Esperam só um momento Uma oportunidade Eles estão soltos na rua Estão soltos na rua Se tiver oportunidade Meu amigo Então É isso que eu sempre digo Se você está saindo Do seu carro Está estacionado Espera um momento oportuno E agora É isso aí É aquela velha situação Aparentemente ele tem um currículo Dentro dessa pasta Tem um currículo Dentro dessa pasta Que é para Quando for uma possível Abordagem pela polícia Eles Não, estou Estou procura de emprego Eu sou trabalhador Estou desempregado Aí A imagem dos dois Então quem souber Quem tiver alguma informação Desses vagabundos Desses vagabundos Desses marginais Comunique Ou comunique direto A polícia No 181 Porque Na maioria das situações A mulher ainda está O senhor A vítima ainda está Pagando o carro Pagando parcelas do carro Isso que é mais triste ainda Você vai pagar Eu acredito até Que eles vão Deve ter usado Esse carro Para fazer algum assalto Alguma coisa Entendeu? Dá para puxar mais A imagem deles? Dá? Sem desfogo? É isso aí É isso aí Então você Que está aí de casa A imagem não é muito nítida Mas você que está aí em casa E conhece esses imaginais Você vai reconhecer Pela essa imagem Por essa foto Então nos comunique Comunique direto A polícia No 181 Tá? Ou mande uma mensagem Para nós Que nós também Aqui você sabe Que todas as suas informações Todas as suas informações Serão mantidas em sigilos Aqui Tá? Então Repito Meu amigo Está saindo do seu carro Dê uma olhadinha Primeiro Quem está em volta Se você vai entrar No seu carro Também faça o mesmo procedimento Dê uma olhada Dá para eu voltar A imagem do vídeo? Eles abordando Ela saindo do carro? Aí Tinha gente Tinha dois caras Vindo na direção dela Tem esse cuidado Que na maioria das vezes O cara já sai Com o telefone Olhando Tranca o carro Olhando para o WhatsApp Para o Facebook A mensagem da namorada Luiz não tem namorada Porque ele já vai casar Para a noite Mas normalmente acontece isso Até mesmo no trânsito Então Olha só Olha só Então é isso É o prático Eles usam dessa forma sempre Então vamos ter esse cuidado Olha só Se vinha uma pessoa Próxima a ela Ali Tinha batido na porta Porque ela não olha Eu sei Que há muitos problemas Na nossa cabeça Do dia a dia Mas vamos ter esse cuidado A nossa segurança Necessita disso Não está fácil Então vamos ter mais Esse reforço Vamos dizer assim Dessa forma Felizmente Luiz Não deixa de acontecer Aí é no parque 10 A gente percebe Que no vídeo Há muita movimentação De carros passando na via E é isso que eles aproveitam Se há muita movimentação É muita gente passando É muita informação Ninguém vai se dar conta De que eles estão ali Para assaltar Veja que eles chegam E na verdade Eles estão andando Normal Eles estavam caçando Uma oportunidade Como o Waldir falou Procurando uma oportunidade Para cometer um assalto O que vale ressaltar É que provavelmente Eles já tenham deixado Esse carro de lá Já tenham abandonado Porque eles sabem Que eles já estão na mira Que eles já estão aqui Né Então Meu amigo Eu reforço para você Está numa rua Numa avenida Com muita movimentação Preste atenção Redobre a atenção Veja quem é que está passando Vê quem está atrás Quem está na frente Não custa nada Não custa nada E olha só Eu já quero reforçar aqui Para você que está nos assistindo Ligue para a gente Você que já foi vítima Desse tipo de assalto Você que teve o carro levado O celular Por um rápido pensamento Rápido raciocínio Que não conseguiu Ver quem estava por perto E levaram suas coisas Ligue para a gente E diga Mostra para a gente A sua indignação Porque isso realmente É o que está acontecendo Em Manaus Hoje eu não posso Sair do meu carro seguro Não posso descer Do ônibus seguro Não posso esperar O transporte coletivo seguro Porque é isso Que está acontecendo Os camaradas estão Desesperados Sabe por quê? Porque estão acabando Com as drogas Meu amigo A polícia está na rua Então eles estão Cada vez mais desesperados E eu quero dizer Para vocês dois Porque vocês estão Assistindo o programa Na mira Porque a bondidade está solta Mas sabe que está na mira Sabe que eles vão aparecer aqui É mais fácil Vocês se entregarem Porque o rosto de vocês Já foi entregue Para a polícia Todo mundo sabe Quem vocês são Tanto o gordinho O buchudo Quanto o magrelo Vocês dois Já estão na mira Se entregue Se entregue E inventa aquela história Que vocês vão inventar Por que vocês assaltaram Tá? Não adianta Estar com pastinha Com currículo Ou sei lá Com foto de vítima Não sei o que você estava fazendo Meu amigo Não adianta estar com pastinha Enche a tela aqui pra mim Não adianta estar com pastinha Não Porque todo mundo sabe Que tu estava esperando A oportunidade Para assaltar alguém Para levar o veículo De alguém Safado Trabalhar tu não quer Meu amigo Trabalhar tu não quer Mas ir pra vagabundagem Pra safadeza Né? Pra fazer uma Uma bronca Tu estava preparado Tu e o MC aí Olha só meu amigo Estava com a pastinha Dizendo não Vou trabalhar Vou procurar um emprego Quem sabe ele não mentiu Até pra mulher Tônio Mentiu até pra mulher Dizendo Ô minha filha Estou saindo de casa Para buscar um emprego Gente boa Voltar a empregar Né? Estou levando aqui Eu estou aqui Até minha fotinha Aqui no currículo Estou saindo Vou lá pra banda do centro Entendeu? Mas não Não Saiu Pra bagunçar Com a vida dos outros Saiu Né? Pra fazer ali A limpa Na cidade E olha só 10h39 Deus quero dizer Uma coisa pra vocês Semana passada Nós mostramos aqui As ambulâncias Que pegaram fogo Lá no município de Labria Só que elas não pegaram fogo Meu amigo Não caiu o raio Incendiam as ambulâncias Não Foi dois camaradas Safado Que queimaram ali A ambulância E eles foram pegos Meu amigo Eles foram pegos Eles sabiam Que estavam na mira Aí a polícia Foi lá E ó Acabou com a graça deles Coloca ele aqui na tela Coloca eles aqui na tela Quero mostrar Meu safado Bora meu diretor É o Bruno? Então bora Bruno Fala pra mim O que que aconteceu É isso mesmo A polícia conseguiu Prender os dois suspeitos De terem ateado fogo Em uma ambulância No município de Labria No último dia 7 deste mês Eles foram identificados Como Julisson Galvão França E Gersil Souza Rocha A polícia militar Em patrulhamento Ali na rua 22 de outubro Do município de Labria No momento em que foi abordada Uma motocicleta Uma 125 Estavam esses dois ali Dirigindo Pilotando a moto Foi aí que a polícia Conseguiu identificar Esses dois Que no último dia 7 Pegaram a ambulância Dirigiam perigosamente Na cidade E por algum motivo Ainda não divulgado Tacaram fogo Aí na ambulância A ambulância que atendia ali Os hospitais Da cidade Infelizmente Aconteceu isso aí Eles são suspeitos E foram encaminhados A delegacia da cidade E vão ter que responder Muito seriamente Esse ato de criminalidade Que eles cometeram No último dia 7 Eu volto pra você no estúdio Obrigado Bruno Fonseca Queima a casa deles Pra ver como é que eles vão ficar Queima a casa deles Queima a boca Que sustenta o vício deles Queima Queima a casa do traficante Que fornece droga pra eles Porque vem me dizer Que esses dois camaradas Coloca a foto aqui diretor Vem me dizer que esses dois camaradas São cabra trabalhador Não são cabra trabalhador não Olha a cara do indivíduo Olha a cara aqui dele Tá sorrindo Safado E olha a cara do outro ali Veja só A felicidade De eles estarem na mira aqui Veja a cara de felicidade De eles estarem aqui na minha tela Queima lá a casa deles Pra ver se eles vão gostar Queimando Queimando ali Veículos utilizados Para ajudar Outras pessoas Meu camarada O tempo foi sorte Porque se a polícia te pega Ou se a população Não vou nem falar da polícia Porque a polícia fez o trabalho dela Prendeu os dois Mas se a população te pega Meu amigo Ah parceiro Tu tava maquiado já Pronto pro carnaval Pronto pro carnaval Entendeu? Isso aí cara É coisa de animal Meu irmão Coisa de animal Queimando aí Coisas que são utilizadas Pra beneficiar outras pessoas Isso daí eu não aceito não Até eles mesmo Vai quando Vai que eles fossem machucados Pela população Por ter queimado Como é que eles vão pro hospital? A casa caiu pra ti mano Ninguém vai Então foram pegos Parabéns pra polícia de lábia Nós sabemos a dificuldade Do trabalho da corporação lá Porque nós sabemos Que não são tantos policiais ali Trabalhando naquele local Mas conseguiram prender esses camaradas Da próxima vez Pergunta deles ali Se eles Se eles querem um pouquinho de álcool Pra levar pra casa Pergunta deles Valdir Exatamente Cara Só pode ser maconha estragada Porque se eles colocam fogo Até o fogo Em viatura Em um carro De alguém que fez mal A eles Vamos lá Vamos entender Mas em ambulância Só serve pra socorrer Ele A família dele Ou alguém próximo a ele Qual é o mal Que uma ambulância Vai fazer A esses animais Eu não sei nem dizer Se realmente é maconha Ou é outra droga estragada Que esse cara Entendeu? Sei Não dá pra entender Olha agora Tem gente no Japão Meu amigo Tem gente no Japão E no Egito Também nos assistindo No internacional Internacional Na mira É meu amigo Estamos internacional Então agora Vamos para Parantins Saindo do interior Pra outro interior E em Parantins A polícia Prendeu os suspeitos De assalto A posto de gasolina Na zona rural É E o Tadeu de Souza Sempre operante Aqui traz esses detalhes Pra gente Coloca na mira Bom dia 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 A polícia militar Apresentou aqui Na terceira Delegacia Interativa de polícia É o Zimar Lima da Silva, 23 anos E a Sênio Lima Barreto, 21 anos Duas pessoas estão foragidas Joab Tavares Oliveira, de 20 anos E um homem de prenome Samuel Que, segundo a polícia, este Samuel Ele não é daqui da região Ele não é daqui da nossa região Supostamente é da cidade de Boa Vista do Ramos Vamos conferir a informação Segundo a polícia, a Sênio Lima Barreto, 21 anos É este rapaz Que aparece nesta filmagem da câmera de segurança Atraindo o frentista para que os comparsas possam rendê-lo Com a Sênio, estavam Joab Tavares Oliveira, 20 anos E um suspeito de prenome Samuel Que teria vindo do município de Boa Vista do Ramos Para realizar assaltos em Parintins Elzimar Lima da Silva Foi quem deu fuga para os suspeitos de envolvimento no assalto Ao ser preso no porto da vila A Sênio levou a polícia até a casa de Joab Tavares Oliveira Mas o mesmo já havia empreendido fuga Juntamente com Samuel O sargento Heleno Garcia E ele dá mais detalhes dessa operação Bom dia, sargento Bom dia, Tadeu Desde o princípio dessa ocorrência Que foi na madrugada do dia 7 para o dia 8 Nós recebemos a denúncia que teve esse roubo nesse posto de gasolina Na localidade de Vila Amazônia, aqui nas proximidades de Parintins Retornando para a comunidade de Vila Amazônia Recebemos denúncia que dois dos infratores estariam seguindo para Parintins em uma balsa E foram interceptados e fizeram a detenção dos mesmos e conduziram novamente para a comunidade Onde eles colaboraram lá com as guarnições e citaram o nome dos outros dois acusados Que possivelmente participaram nesse roubo lá no posto de gasolina Aí está, portanto, Luiz Ivaldi A informação do sargento Heleno Garcia Que comandou essa operação Dois homens continuam foragidos Continuam aí na região de Vila Amazônia Nas matas de Vila Amazônia Vila Amazônia é uma região que tem ligação com o estado do Pará É uma região em que tem estradas que levam para Juruti, no Pará Levam para Santarém, no estado do Pará Uma outra informação Já que a guarnição estava na zona rural A guarnição também encontrou Olha a quantidade de armas caseiras que a guarnição encontrou Com um dos suspeitos que foi apresentado aqui Na terceira delegacia interativa de polícia Na casa de Joab Tavares Oliveira A polícia encontrou quatro armas caseiras Munições de calibre 28 E quatro munições de calibre 12 intactas E outros apetrechos para armamento caseiro Luiz Ivaldi Eram essas as informações aqui da Ilha Tupinabarana Um bom começo de semana a todos Volto com vocês aí no estúdio Obrigado, Tadeu Obrigado, Sargento Parabéns à polícia Está vendo aí Encontraram um A polícia bateu um papo De ouvido Rapidinho ele Informou onde estava o outro Agora dizer para esses aí Que estão foragidos Aliás, dizer para a polícia Quando encontraram esses que estão foragidos Aí na mata Como de Parabéns até Belém É muito distante Coloque eles de volta Anado Braçada Traga para Parabéns não Porque lá já está ruim Já está assim a delegacia Mas não é pelo fato de estar superlotado Pelo fato que nós é que temos a despesa com eles Nós, os contribuintes É quem vai pagar esses marginais Para serem sustentados Então, punha nado Se tiver uma boia Joga a boia para eles Mas dá um jeito de furar Deixa vazando aos pouquinhos Mas quando ele estiver com a 15ª braçada Ela buche E ele vai a nado Dessa forma Dessa forma Que nós gostamos de apresentar aqui Que a polícia apresentou Então, converse baixinho, Luiz Converse baixinho com eles Converse baixinho com eles Mostra onde está o outro E agora se conversar novamente Se a polícia conversar baixinho novamente com os demais Com os dois que já foram presos Eles vão dizer onde estão Os outros lá na mata É fácil Eles sabem Eles se conhecem Eles conhecem os modos operantes Que eles costumam fazer Luiz Mais uma vez, Luiz Mais um assalto Isso tudo Eu costumo dizer Não é para comprar comida na sua casa Na casa deles, não Não é para comprar roupa para a filha deles, não É para comprar droga, meu amigo Esses marginais aí É só para comprar droga Infelizmente, Luiz Mais um caso De assalto envolvido com prato de droga Na verdade, Valdir Olha só Eu quero dizer uma coisa para vocês A gente está prendendo aqui Prender não Porque eu não prendo ninguém Mas a gente está mostrando aqui Que vários Vários Camaradas Eles têm uma criatividade Bem apurada O camarada construiu Três Três Espingadas caseiras É praticamente um engenheiro Mostra para mim aqui, diretor Enche aqui a tela para mim Enche aqui a tela para mim O camarada é muito criativo, né? É baladeira? Não é baladeira, não Ele quer usar para o bem? Não quer usar para o bem, não Ele quer fazer curso? Não quer fazer curso, não Mas olha a criatividade dele O camarada construiu Três Espingardas aí Né? Caseiras E ainda tinha outra Que ele ia fabricar aqui Mas ele não ia usar para o bem, não Ele ia usar para cometer Esse assalto que ele fez aí Olha a esperteza do camarada Percebeu ali Que geralmente ali o frentista fica sozinho Aí convidou os amigos Vamos ali Vamos financiar a nossa gelada Vamos primeiro parar ali no posto Né? Vamos fazer um assalto Depois a gente toma uma gelada junto Aí o camarada que está trabalhando Passa a noite toda em pé Chega em casa para descansar Não tem totalmente aquela vontade de dormir Que ele poderia dormir Ou seja, o cara já vai trabalhar Né? Com aquela dificuldade E de repente É vítima de três camaradas Na verdade quatro Não sei diretor São quatro ou três Na filmagem aparece em três aí Mas Os camaradas chegam lá para assaltar Se ele perder o dinheiro Com certeza vai ser descontado o salário dele Olha só o que o cara ocasiona na vida De um trabalhador amazonense Concordo com o Baldi Não deixe em Parintins não Joga lá para parar Entendeu? Pega a boia Murcha a boia E faz E pede para eles visitarem ali O nosso querido Poseidon Nosso querido Aquaman Coloca aí para visitar o Aquaman lá embaixo Deixa ele mergulhar um pouquinho Né? Mole um pouco a cara desse vagabundo Não deixe chuto não Bande safado Querem aprontar aqui no Amazonas Querem aprontar em Parintins O camarada não é nem daqui Meu amigo Veio de longe Para aprontar aqui no Amazonas Foi tirar de circulação É isso que vale a pena Três menores de idade Ajudaram Uma detenta Olha só a cabeça Três menores de idade Ajudaram Uma detenta Fugir Da unidade prisional Sabe da onde? De Maués Meu amigo A gente está falando Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Todo dia tem notícia de Maués Né? Todo dia tem gente Fazendo bandidagem Lá naquele município Que é um município abençoado Que é um município pequeno E de novo Menor de idade Quando toca em assunto de menor de idade Eu já fico louco Eu já fico aqui meu amigo Começa a me invocar Sabe quem foi lá e fez essa matéria? Nosso querido amigo Vitor Gouveia Temos que ir pra Maués, hein diretor? É isso mesmo A informação que eu trago pra vocês agora Vem lá do município de Maués Policiais militares Receberam através da sua linha direta A delegacia Uma informação Dizendo que Três adolescentes Estariam ajudando na fuga De uma detenta Do sistema prisional Do município lá de Maués E chegando no local Os policiais Confirmaram a veracidade dos fatos Esses três adolescentes Já tinham ajudado A detenta Que foi identificada apenas como Isomara A fugir lá da cadeia Então Foi nesse momento Que as guarnições da polícia militar Começaram a fechar o cerco Pra tentar recapturar Esses três adolescentes E a detenta E teve um momento Que os adolescentes Não tiveram pra onde correr E acabaram sendo apreendidos Esses adolescentes Eles tinham 16 15 E 13 Ainda não se sabe Se eles têm algum parentesco Com essa mulher Eles foram encaminhados Para o comando da polícia militar Sem ferimentos E sem escoriações Para passar pelos procedimentos legais E logo após Eles foram encaminhados Para o 48º Distrito Integrado de Polícia Lá do município Onde até o momento Ainda permanecem apreendidos E vão ficar à disposição da justiça Essa detenta Que foi identificada como Isomara Ainda não foi recapturada Mas só que a polícia Tá lá nas diligências Para tentar recapturar essa mulher Que ela volte Para o sistema prisional Do município de Maués Volto com vocês no estúdio Obrigado, Vitor Gouveia 16 15 E 13 anos Ah, você não sabe O que ela prometeu pra eles, não? Esses camaradas aí Vão ser soldados do tráfico, meu amigo Ela prometeu dinheiro fácil Pra eles Sei lá Ela deve ter prometido uma noite Com eles também, né? Porque essas mulheres Elas fazem isso Essas mulheres que são da criminalidade Quando oferecem o corpo Oferecem dinheiro Oferecem uma vida fácil O que o camarada tem na cabeça Pra fazer uma coisa dessa? Tem pai não, meu amigo? Tem mãe não? Vai ajudar uma detenta A fugir? Sabe o que a gente fica se perguntando? E se essa detenta Sai da cadeia E faz a família desses três aí Vítimas De algum assalto De algum roubo O que é que eles iam pensar? Será que eles iam dizer Opa! Era isso mesmo A gente tava planejando isso Roubar a nossa família Pra ganhar um dinheirinho a mais Ou será que eles iam atrás dela Não pra salvar Mas pra matar ela Porque esses camaradas É assim É assim Olha só Antes Quero dizer aqui pra vocês De passar pro Valdir Nós vamos dar mais uma notícia Falando aí De fugir da cadeia De fugir do sistema prisional Um túnel foi encontrado Neste domingo É Em uma das celas Do Centro de Detenção Provisória Masculino 2 Localizado no quilômetro 8 Da rodovia PR 174 A tentativa de fuga Foi impedida por agentes Da Secretaria de Estado De Administração Penitenciária O túnel foi descoberto Após o procedimento De uma revista Que aconteceu Na unidade pela manhã Segundo a CEAP Foi imediatamente isolado E policiais da ROCAM E do Batalhão de Choque Foram chamados Para realizar A repontagem dos presos A CEAP informou Que não houve fuga E todas as medidas De segurança Têm sido tomadas Para que outras ocorrências Não se repitam O que vale ressaltar aí Que o túnel Não foi divulgado O tamanho E a gente já vinha falando Várias vezes aqui Várias vezes aqui Nós mostramos Que nós queremos Mais fiscalização Nos presídios Mais fiscalização Nas penitenciárias Mais fiscalização Até também Nos DIPs Tem que fiscalizar tudo Meu amigo Porque onde tem gente de bem Tem gente do mal Também Sabe o que era para ter feito? Deixa o túnel aberto Coloca uns 10 E joga a terra Joga a terra Coloca uns 10 Dentro do túnel E joga uma terra Para que esses camaradas Não querem fugir Não deu certo Não deu certo fugir Passa o dado Que não deu certo fugir Meu Deus Eu ensinando aqui Como fazer Incitando a violência Perdão aí Você que está do lado de casa Mas é que isso Revolta meu amigo Se eles Recontaram Os presos É porque Há suspeita De que alguém fugiu Entendeu? Alguém Tentou fugir Ou alguém fugiu Mas está aí a ideia Quem quiser fazer essa ideia Olha só esse vídeo Só O homem está em uma motocicleta E avistar uma mulher Na rua Sozinha Valdir Ele aborda ela Anunciando o assalto Quando ela entrega o telefone Ele olha E devolve Provavelmente Não gostou do que viu Valdir Provavelmente ele não gostou Do papel de parede Vai ver que o papel de parede Era um soldado militar Ele disse Eu vou fazer isso Vou nada Vou voltar pra casa Capaz dos caras Me encontrarem E eu virar estatística Rapaz O cara devolve Valdir Traz aqui pra mim Meu diretor Traz aqui pra mim Você não entendeu Não? O cara roubou A mulher Pegou o celular Viu como disse o Tony Que é xing-ling Aí ele disse Peraí Esse daqui não é bacana não Não vai dar nem 50 conto Vai nem nem pra pagar Minha carteira de cigarro Gente boa Ele pega E devolve É o bandido gente boa É o bandido gente boa, Tony É o bandido gente boa Ele disse Não, peraí Se for Se for daquela marca Sabe Daquele da Da mordida da maçã Eu fico Mas como é um xing-ling Vai lá minha patroa Continue a sua caminhada Caminhada boa Só tava fiscalizando você Pra que nada de mal acontecesse Camarada desse, Valdir Que devolve o celular É o bandido gente boa Eu lembrei de uma pessoa Que eu fui querer presentear Com um telefone desse De 99 Eu acredito que seja desse mesmo modelo Ele não pega o WhatsApp Ele é daqueles Não é digital Essa pessoa olhou pra mim assim Pra mim? Esse aí? Não Não quero Ela era uma criança Então eu acredito que seja o mesmo A mesma marca O mesmo modelo Agora o vagabundo Agora que situação ficou a mulher, hein? O que é que ela faz? Ela agradece o ladrão Ela amaldiçou o ladrão Foi um susto E ao mesmo tempo Um prazer em ter o telefone de volta Que horas era essa? Tem horas aí não, né? Sete horas da manhã Estava saindo de casa Ela saindo de casa Eu acredito que eu Pra uma padaria Ou a mesma trabalhar Mas o cara já estava trabalhando Bem mais cedo, né? Ele já estava trabalhando O vagabundo Agora se é um Se ela se recusa Se ela se recusa A entregar o aparelho Telefônico Ele não Com certeza não hesitaria De usar a arma Que ele acabou apresentando Ali pra ela Tenho certeza que não Volta um pouquinho a imagem Volta só um pouco a imagem Você percebe Aí Sai, solta a imagem Solta Você percebe Que ele puxa aí Uma arma Ou demonstra Estar armado pra ela Pra intimidá-la Nesse momento Aí Ele não chega a sacar Mas acredito eu Que ele esteja armado ali No mínimo pra intimidá-la Olha a cara de pau Do vagabundo O que que essa mulher Deve estar sentindo Sentiu nesse momento Olha aí Olha só Nem bandido Quer o telefone dela Meu amigo Nem bandido Quer o telefone dela Meu Deus do céu Meu amor de Deus Volta aqui Volta aqui Tudo desse aparelho Tudo desse aparelho Não Qual o teu aparelho Está com o teu aparelho Meu aparelho é É o da mordida É digital É smartphone Volta aqui Meu diretor Volta aqui Volta aqui Traz aqui pra mim Cavarada Fica aqui Cavarada Fica aqui Vem na moto Estacionou aqui na frente Disse assim Peraí É pra mim essa chamada Opa não foi enganado E vai embora Ah pode ter sido Ele perguntou se era pra ele A chamada Pode ter sido isso Pode ter sido Rapaz Eu tô rindo aqui Eu não tô nem Eu tenho que me preocupar também Com o desespero da senhora Graças a Deus Nada aconteceu com ela Porque tem bandido Volta que faz o seguinte Que ele vem com o celular Não é de marca Ou ele dá um balaço Na mulher Ou ainda agride a pessoa Mas de repente Ele pode ter Tentado uma escolhambação nela Aprende pra ele Escolher algo que preste Meu amigo Mas é dessa forma Que nós estamos aqui Em Manaus E também no Amazonas Há uma insegurança Nos rodeando A gente quer também dizer Que a polícia Tá trabalhando Operações no interior Vão vir por aí Valdir A polícia já confirmou Que haverão Operações Mais ações Intensivas No interior do estado Pra que essa criminalidade Essa bandidagem Acabe Né Vale ressaltar isso Mas Infelizmente Quando A criminalidade Está sendo asfixiada Os bandidos Eles começam A buscar outros meios De ganhar dinheiro Valdir Exatamente Como olha só Foram presos Suspeitos de tráfico De drogas Né Com eles A polícia Aprendeu ainda Armas E munições Sabe quem conta essa história Olha a mãe de multidões Traz ela na mira Diogo Castro Moraes Wilson França Gonçalves Levi Lima E Jonathan Ramos Viana Foram presos Por uma equipe Da Força Tática No Tarumã Zona Oeste de Manaus Os quatro homens São suspeitos De integrarem Uma facção criminosa Que atua aqui na capital O primeiro suspeito A ser preso Foi quem entregou O restante do grupo Segundo informações Da polícia Era por volta De duas horas Da madrugada Quando eles receberam Uma denúncia anônima Informando Que um homem De 22 anos Desidentificado Como Levi Lima Estaria traficando drogas Na rua Ramos Ferreira Foi através desse suspeito Que a polícia Conseguiu chegar Até os outros três homens Entre eles O gerente E o chefe Do tráfico de drogas De uma facção criminosa Que atua aqui na cidade Wilson conhecido Como Queco É apontado Como chefe Do tráfico Da área Do presidente Vargas Na Matinha E Diogo Castro É apontado Como gerente Queco ainda Tentou subornar Os policiais Com uma quantia De 12 mil reais Os dois foram presos Em um aniversário A festa Era regada Drogas Bebidas E armas Tinha muita droga Inclusive as armas Estavam justamente Com o chefe O chefe do tráfico Lá da Matinha E o gerente dele Com a quadrilha A polícia Aprendeu armas 23 munições Calibre 9 milímetros 18 munições Calibre 380 Duas balanças De precisão Um celular 226 trouxinhas De skank Uma porção média De skank 17 porções Médias De cocaína 5 quilos De cocaína 300 gramas De oxi E 720 Trouxinhas de oxi Além do material Para o embalo Todos eles Possuem passagens Pela polícia Por tráfico de drogas O bando Foi apresentado No primeiro distrito Integrado de polícia Na praça 14 Onde foram autuados Por tráfico de drogas E associação Para o tráfico E em seguida Serão encaminhados Para uma audiência De custódia Quero que deixe aqui Para mim só a foto Do que? Porque só destaca Só esse marginal Aqui Só esse marginal Essa praga aqui Que anda aliciando Que anda recrutando Soldados para o crime Eu fico muito feliz Quando um animal desse Cai nas grades Cai atrás das grades Pediu um favor Para o tenente coronel Vinícius Da frente da SEAP Identifique a facção Desse marginal Coronel Coloque ele Na outra facção Já que tem túnel lá Você tem todo um motivo Para não se separar Coloque ele junto Com a outra facção Esse tipo de desgraça Aqui que assola A maldição da droga Aqui na nossa cidade Eu sei que tem O fornecedor para ele Eu gosto de falar aqui Também De apresentar Os que andam roubando Mas eu tenho prazer Quando eu mostro O gerente do traço O gerente do traço Esse aqui Que manda no bairro Esse aqui Que manda na zona Esse maldiçoado aqui Esse maldiçoado aqui Esse aqui Essa praga Que eu quero Ele deitado Não pense que me intimida Não Não pense isso Luiz Eu sabe Se um sangue ferve Quando eu vejo Um desgraçado desse Que alicia crianças Quem é pai Quem é mãe Que já teve o filho envolvido Ou que está começando É por conta Desse maldiçoado aqui Por conta Desse maldiçoado Então que ele apodreça Na grave Trás das graves Ou então Que já vá pro caixão Trás do caixão Dentro do caixão Baixo de sete pau É isso que eu desejo Pra ti Não posso falar Não posso falar isso Mas é porque O sangue corre Tente aqui Nesse momento Calma o coração Valdir Calma o coração Valdir O que vale ressaltar Também É que esse tipo De camarada Que faz o que fizeram Com a mãe Daquele garoto De seis anos de idade Né Não deixa a pessoa sair Tá devendo a boca Tá devendo o gerente Acontece o que aconteceu Com ela É ele É esse tipo de cara Esse tipo de pessoa Aquela mãe que tava gritando Hoje com a morte do filho Também Chora Porque esse camarada É esse tipo de camarada Que acaba Fazendo isso Cobrando Acerto de contas É com ele Morte com jovem De menores de 20 anos É com ele É esse tipo de pessoa Que financia o tráfico Que alicia os jovens É esse tipo de pessoa Que acaba fazendo A família chorar É isso que acontece Então eu digo pra você Jovem 16 17 18 anos Tem oportunidade De mudar de vida Faça isso agora Faça isso agora E eu quero dizer o seguinte Quero dizer o seguinte Valdir Encontraram armas Encontraram drogas Mas não encontraram comida não Meu amigo Porque olha só mano Essa quadrilhazinha aqui Os bichinhos não estavam de dieta não Luiz Me permite Não estavam de dieta não Quero chamar a atenção Quero chamar a atenção também Para o fato de ele ter Tentado Subornar os policiais Com certeza Tá Parabéns a equipe Que efetou essa prisão Parabéns a equipe A polícia militar Que efetou E não deixou ser Corrompida Por esse marginal Muito me honra Nesse momento Falar isso dessa equipe Eu gostaria Gostaria até saber quem é Quero parabenizar a equipe Pessoalmente Eu ir lá Tocar Parabenizar Cumprimentar Desde já Sinta-se Cumprimentados por mim Por esse humilde apresentador aqui E também pelo Luiz Acredito né Luiz Esse tipo de ação Que a gente espera Que a gente espera Os policiais vão até o local Saibam o que estão fazendo E cumpram Aquilo que eles prometeram Exatamente É realmente colocar atrás da grade Alô meu diretor Dona Maria dos Santos Um abraço pra você Que nos assiste pelo Facebook Um abraço pra Zona Sul Zona Nossa Zona Leste Zona Oeste De Manaus E agora eu vou chamar ela aqui Valdir Começando a semana Brilhantando o programa Na Mira A Márcia Lasmar Bom dia Márcia Bom dia Luiz Bom dia Valdir Tudo bem aí? Bom dia Esquentou um pouquinho agora Os ânimos Os ânimos estão exaltados Hoje nesse programa É verdade É sangue que corre aqui também Valdir Aqui também corre sangue Exatamente Bom trabalho rapaz Até amanhã